E também chegou a hora da verdade para o Figueirense, o alvinegro do estreito estreia hoje na Série C 2023 e vai ser fora de casa, bem longe do escarpelho, a mais de 2 mil quilômetros. O furacão do estreito está preparado. É, chegou a hora. O Figueirense fez a preparação na intertemporada que começou após a eliminação estadual. Com foco no acesso à Série B, o furacão foi ao mercado da bola, contratou reforços, entre eles o volante Gledson, os meias Cezinha e Marquinho, e os atacantes Bruno General e Gabriel Conceição. Tem jogador que ainda nem saiu no bid da CBF, mas já está daquele jeito, com fome de bola. Estou louco para jogar, estou louco para estrear, brinquei com o treinador, falei que se o jogo já fosse hoje eu já estava pronto para ir para a arena. As caras novas para os lados do Orlando Scarpelli não pararam por aí. A direção apresentou um novo comandante no mês passado, Roberto Fonseca, técnico experiente que sabe bem como encarar os desafios da terceirona. Nós temos que ir lá e pensar que se nós quisermos cravar a nossa classificação, nós temos que buscar pontos fora de casa, e esse é o momento, é a nossa estreia. E o que o torcedor quer são três pontos na conta. O Figueirense vai dar o primeiro passo hoje, contra o Autos do Piauí, a 2.215 quilômetros de Florianópolis, do estádio Lindolfo Monteiro, às nove e meia da noite. E aí, torcedor, está animado com a estreia do Figueira?